Música O programa Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha, edição de hoje, entra no ar E estas são as manchetes deste programa Direção do Hospital Beneficente São Carlos Confirma a visita da equipe de jornalismo da TV Globo na semana passada Jornalista Sônia Bride conheceu a estrutura do Hospital de Farroupilha e ficou impressionada com o São Carlos Superintendente-Geral do Hospital Janete Tuigo D'Agostini Afirma que a visita da equipe da Globo ocorreu sem agendamento E também foi um momento especial para o Hospital de Farroupilha Cindy Lojas Farroupilha promoveu o café da manhã com o assunto O impacto da medicina ocupacional e o ex-social Palestra foi conduzida pelo ex-auditor do Ministério do Trabalho, Roque Puiate Na manhã desta terça-feira, mais de 100 convidados estiveram presentes no auditório do Cindy Lojas Farroupilha Para saber mais sobre a medicina do trabalho e o lançamento das informações no ex-social Golden Center Shopping Atacadista promoveu o evento de lançamento da coleção Verão 2019 Nesta terça-feira, shopping teve atividades durante todo o dia Primeiras excursões chegaram pouco depois das 4 horas da madrugada ao Golden Center Novidades e também novas operações no shopping marcaram o dia A administração do Golden Center confirma que mais de mil pessoas passaram pelo shopping durante esta terça-feira Elopsi, psicólogos associados de Farroupilha promoveu o evento para confraternizar a passagem do Dia do Profissional O evento foi realizado na noite desta segunda-feira no Salão de Festas do Atual e Farroupilha E contou com a presença de mais de uma dezena de psicólogos do nosso município Chuva volta ao estado do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira Região da fronteira vai ter chuva ainda pela manhã Temperatura vai subir nas demais regiões E meteorologia faz novos alertas para chuvas fortes nos próximos dias no território gaúcho Estas e outras notícias você vai ter em detalhes a partir de agora Aqui no Jornal da Cidade, o telejornal da TV Cidade Farroupilha O nosso encontro diário com a notícia e com a informação O que é fato, o que acontece em Farroupilha, o que é notícia, você já sabe Você vê aqui no nosso Jornal da Cidade que está no ar pelo canal 14 da NET Na região cobertura da NET em Farroupilha Também no aplicativo TV Cidade Farroupilha E ainda nas redes sociais que levam os nossos conteúdos Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores Em seguida, voltaremos para destacar Direção do Hospital São Carlos Confirma que equipe de jornalismo da TV Globo Esteve visitando o hospital na última quarta-feira Aqui em Farroupilha A Pizzaria de Nápoles tem aquela pizza especial e saborosa para todos os momentos São mais de 100 sabores à sua escolha Broto, média, grande e tamanho família Com ou sem borda Todo dia é dia de pizza Chame a teleentrega da Dinápolis E mate aquela saudade de sabonhar uma pizza com a família e os amigos Dinápolis Premium Rua da República, 209, centro de Farroupilha Fone 3261-6000 Dinápolis Farroupilha A pizzaria teleentrega preferida Venha provar nossa pizza Porque toda hora, sempre cai bem uma pizza Clássico, contemporâneo ou moderno Não importa o seu estilo O Mercadão dos Óculos é a sua cara São muitas opções em óculos de grau e solares Grandes marcas com preços baixos Trabalhamos com laboratório especializado E com as melhores lentes do mercado Vem para o Mercadão dos Óculos Farroupilha Avenida Júlio de Cacilhos 852 Calçadão no centro Fone 3261-6320 Mercadão dos Óculos Armações e lentes Ninguém vende mais barato que a gente O programa Jornal da Cidade O Telejornal da TV Cidade Farroupilha O nosso encontro diário com a notícia E com a informação já está de volta No ar aqui pelo canal 14 da NET Na região cobertura NET Farroupilha E a partir de agora A informação vem com todos os seus detalhes A direção do Hospital Beneficente São Carlos Confirmou a reportagem da TV Cidade Farroupilha Na tarde desta terça-feira De que a equipe de jornalismo da TV Globo Esteve visitando o hospital na semana passada De acordo com a superintendente geral Janete Tuigo A jornalista Sônia Bride E sua equipe Conheceram a estrutura do São Carlos Na última quarta-feira Janete também relata que A equipe da Globo percebeu que O hospital de Farroupilha Trabalha com ociosidade A superintendente frisou de que A visita da equipe da Globo Não foi agendada e ocorreu de forma surpresa Janete Tuigo relata a reportagem da TV Cidade Farroupilha Como transcorreu a visita da equipe de jornalismo Da TV Globo ao Hospital São Carlos Na verdade foi uma grande surpresa Porque nós estávamos aqui reunidos Elaborando o planejamento estratégico Com toda a diretoria E para nossa surpresa Fomos anunciados Que tinha a Sônia Bride Da Globo Enfim, né? Que estava por Farroupilha E veio fazer uma visita ao hospital E realmente assim Nós ficamos muito honrados Porque ela veio conhecer o hospital E diante das realidades Que ela conhece De outros lugares Ela saiu daqui encantada Com o nosso hospital E foi muito bom para nós Porque foi uma surpresa muito agradável Ter recebido ela Para vir aqui Já que ela estava em Farroupilha Não havia agendamento Da equipe da Globo Com o Hospital São Carlos Foi uma visita surpresa Surpresa Totalmente surpresa Não sabíamos de nada Estávamos totalmente despreparados Inclusive para a visita Mas depois de tudo Foi muito positivo Isso, mas não sabíamos Absolutamente de nada Foi totalmente surpresa A Sônia Bride acabou Visitando algumas estruturas Do Hospital São Carlos E se ela visitou Que constatações Ela fez a respeito Do nosso hospital? Então Como ela estava Com o tempo Meio reduzido Ela pediu Para conhecer A nossa emergência O nosso pronto atendimento Então nós fomos lá Eles conheceram A nossa emergência Ficaram lá Um tempo Um período Inclusive acompanharam A nossa recepção Consultas Os atendimentos Que nós estávamos tendo Naquele momento E foi isso Ela tomou conhecimento Do hospital E também Ela pôde perceber Que o nosso hospital Ele é ocioso Porque ela disse assim Ai, vamos ver O pessoal esperando Quanta gente tem esperando Mas não tinha pessoas esperando Tinha umas quatro Cinco pessoas Aguardando No horário Que ela esteve aqui Enfim Na recepção Do hospital Mas foi muito tranquilo Chegou emergência Mas essa é a nossa rotina Aqui, né De emergencista Enfim De pronto atendimento Mas foi muito tranquilo E ela assim Ela queria ficar um pouco mais Vendo se aumentava O movimento do hospital E daí Durante a visita Que ela fez Então Ela me pediu Como é que era o hospital E eu coloquei Que o nosso hospital É um hospital privado Filantrópico Porém Ele tem ociosidade No atendimento E ela pôde constatar isso Que realmente O hospital tem ociosidade Nós fizemos Nossos atendimentos Normais Mas nós temos capacidade Para ampliar muito mais Para ter novos serviços Para chegar a alta complexidade E também comentei para ela Que nós somos referência Para 12 municípios Da região E que esses municípios Nos tem como referência E vem para cá Para seus atendimentos Mas mesmo assim O hospital é ocioso Até porque Para a nossa cidade De Farropilha Quase metade da população Tem plano Está assistido Por plano de saúde Então foi colocado isso Mas ela gostou muito Da visita E nós também gostamos Da visita surpresa A Sônia saiu daqui Muito impressionada Com o que ela viu Dentro do hospital Talvez não é comum Ela ver O que ela encontrou Aqui no São Carlos Exatamente Leandro Ela comentou Que no Rio de Janeiro Meu Deus Ela disse assim As condições do hospital Dos outros hospitais Que eu conheci Nem chegar perto Com o nosso Ela ficou Vou te dizer Encantada com o nosso hospital Com a nossa estrutura Pelas condições Que ela encontrou O nosso hospital Bem Assim ela elogiou O hospital Ela disse Meu Deus Mas isso aqui é uma realidade Diferente de tudo Que eu conheço Que eu encontro Gente nos corredores No chão Aguardando atendimento E não é o caso De vocês Então ela ficou assim Muito bem impressionada Com o nosso hospital Muito bom Pelo menos pelo hospital Beneficente São Carlos Farroupilha Não vai ser Destaque negativo Na TV Globo No jornalismo No fantástico Do dia 30 de setembro Veja o que disse A Janete Tuigo De que A própria jornalista Sônia Bride Ficou impressionada Com a estrutura Do hospital De Farroupilha Ela esperava Encontrar pessoas Nos corredores Do hospital Longas filas E não encontrou Absolutamente Nada Aqui no hospital De Farroupilha E foi aí Que a Sônia Bride Declarou De que O São Carlos Tem ociosidade Bom Pelo menos Então pelo São Carlos Não seremos Notícia negativa Na rede Globo De televisão O programa Jornal da Cidade Segue E agora Destaca O impacto Da medicina Ocupacional E o ex-social Foram um tema De café da manhã No Cinde Lojas Farropilha O impacto Da medicina Ocupacional E o ex-social Foram um assunto De uma palestra Na manhã Desta terça-feira No Cinde Lojas Farropilha O ex-auditor fiscal Do Ministério do Trabalho Roque Puiate Palestrou Para os participantes Do café da manhã Do Cinde Lojas Mais de 100 convidados E estiveram presentes A grande maioria Eram representantes De escritórios De escritórios De contabilidade Da cidade Mas havia também Empresários Logistas E profissionais Liberais O evento Foi promovido Pelo Cinde Lojas Em parceria Com a Unimed Nordeste Roque Puiate Enfatizou De que Esse é o momento Das empresas Enviarem Suas informações Corretas Da medicina Ocupacional Para o ex-social Ele considera Que o ex-social Incorpora A saúde Ocupacional Como um dado Muito importante É importante Estacar Que o ex-social Incorpora A segurança Saúde Como um evento Bastante importante Na sua fonte De dados Então É relevante Destacar As empresas Que quando Envio As informações Do ex-social Elas tenham Uma análise Dessas informações Uma coerência E também Uma qualidade Técnica Dessas informações Para evitar Que ocorram Problemas Posteriores Ao envio Do ex-social O ex-social É uma mudança Muito importante Que o governo Está implementando Já há vários anos O processo Foi iniciado E ele se consolida Agora Nesse ano De 2018 E no começo De 2019 Com a segurança Saúde Entrando Com o envio Das informações Então É muito importante Que as empresas Se preparem E é o momento Agora É o momento Das empresas Estarem bem alertas Acompanhando Por exemplo Como esse evento Parabenizar os Sindiloges Da Unimed Por essa iniciativa Esse evento Ele vai Propiciar Os participantes Uma série De informações Com certeza Vão enriquecer A capacidade De estar trabalhando Esse envio de informações Ao ex-social Até porque o próprio ex-social Não traz mudanças Na documentação Na legislação Temos apenas A centralização Das informações E dentre elas Está a medicina Ocupacional Perfeito O ex-social Não cria nada O ex-social Simplesmente É um grande Banco de dados Que o governo Está organizando No sentido De harmonizar As informações No sentido De que essas informações Facilitem a gestão Do poder público E também Que as empresas Que hoje Aplicam O aspecto Da negligência Da omissão Tenham suas penalidades Quando o ex-social Entrar Porque essas informações Vão ser analisadas E com certeza Se forem incorretas As empresas Serão questionadas A responder Administrativamente Ou penalmente Por um envio De informações Incorretas Ao ex-social Bom Foi mais um momento Bastante importante De formação Promovido pelo Sindy Lojas Farroupilha Por meio do Café da Manhã Falando sobre O ex-social Até porque o ex-social Vai abarcar Muitas informações Todas Da vida do Trabalhador E de uma empresa E a questão Da saúde Ocupacional É uma informação Muito importante Os empresários Precisam Tomar Consciência De que O ex-social Já será Obrigatório A partir de Novembro E tem muitas Informações Que necessitam Ser lançadas Não deixem Para a última hora Foi uma boa Formação Para associados Ao Sindy Lojas Logistas Representantes Dos escritórios De contabilidade Do município E o público Que esteve No café da manhã Nós vamos Ao nosso Espaço De apoiadores Em seguida Voltaremos Para destacar Golden Center Shopping Atacadista Promoveu o evento De lançamento Da coleção Verão 2019 Nesta terça-feira Mais de mil pessoas Passaram pelo shopping Durante todo o dia A Pizzaria de Napoli Tem aquela pizza Especial e saborosa Para todos os momentos São mais de Cem sabores A sua escolha Broto Média Grande E tamanho família Com ou sem borda Todo dia É dia de pizza Chame a tela entrega Da Dinápoli E mate aquela saudade De sabonhar Uma pizza Com a família E os amigos Dinápoli Premium Rua da República 209 Centro de Farroupilha Fone 32616000 Dinápoli Farroupilha A pizzaria A teleentrega preferida Venha provar Nossa pizza Porque toda hora Sempre cai Bem uma pizza Clássico Contemporâneo Contemporâneo Ou moderno Não importa o seu estilo O Mercadão dos Óculos É a sua cara São muitas opções Em óculos De grau E solares Grandes marcas Com preços baixos Trabalhamos com Laboratório Especializado E com as melhores Lentes do mercado Vem para o Mercadão Dos Óculos Farroupilha Avenida Júlio de Cacilhos 852 Calçadão No Centro Fone 3261 6320 Mercadão dos Óculos Armações E lentes Ninguém Vende Mais barato Que a gente Consultório Dentário Do Dr. Gelson Bregolin Atende em todas as áreas Da odontologia Na restauração Da estética Dentária Aparelhos Ortodônticos Tratamentos Gengivais Nas próteses Em geral Implantes Nas cirurgias Corretivas Clareamentos Limpeza Da placa Bacteriana Experiência De 30 anos Onde atua Juntamente Com uma equipe De profissionais De alta Capacitação Experiência E competência Em todos Os trabalhos Agende Sua consulta Periodicamente E mantenha Seus dentes Fortes Saudáveis E seu Sorriso Bonito Atendimento Personalizado É no consultório Dentário Do Dr. Gelson Bregolin Rua Pinheiro Machado 195 Sala 304 Fone 3261 3331 Música 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 O programa Jornal da Cidade O nosso noticioso Completo do dia Da TV Cidade Farroupilha Já está de volta No ar aqui pelo canal 14 da NET Na região Cobertura Farroupilha Voltamos E a informação Não cessa O destaque do momento É este É este Golden Center Shopping 2019 É trabalhar É trabalhar 12 meses do ano Incluindo o verão Recentemente Novas marcas Chegaram ao empreendimento E estão Usufruindo Da ampliação Do espaço físico Do Golden Center Shopping Atacadista Estamos muito Contentes Porque hoje No dia 28 Estamos lançando Então a coleção Primavera Verão Já estamos Também lançando A ampliação Aqui do Golden Center Nosso objetivo É trabalhar Os 12 meses Do ano Então esse lançamento Ele vem para dar o pontapé Inicial Para que as marcas Já apresentem as suas Coleções De primavera Verão A questão do verão Enfim Do calor Das altas temperaturas É uma grande aposta Das lojas Que compõem o mix Aqui do Golden Center Sim O Golden Ele já Trabalha Há 4 anos Para fortalecer O verão A farroupilha É muito conhecida Pelo inverno Mas o Golden Ele veio Com essa proposta Com esse objetivo De desenvolver Então Produtos Para as 4 estações Do ano E o verão É um período Que é longo Muito maior Do que o inverno Então estamos Trazendo para o Golden Marcas Que fabricam Trabalhamos com Fabricantes exclusivos Que fabricam Produtos De meia estação E de verão Tem novas marcas Aqui no Golden Center Eu tenho visto Algumas marcas Até então Não conhecidas Do empreendimento Mas que estão chegando Em algumas lojas Abriram há uma semana Aproximadamente Isso mesmo É o caso aqui Da Miss Valen Que é uma marca De Santa Catarina Eles já eram Nossos parceiros Estavam num espaço menor E agora ampliaram Fizeram uma loja belíssima Estamos também Com a Julita Maria Do Paraná Retrato Falado Do Paraná A Feminist Do Paraná Tem várias marcas Que estão vindo Se deslocando De outros estados Para atender Os seus clientes A procura Tem sido bastante Grande por espaços Aqui no Golden Center? Tem Tem sido muito grande Tanto é que Praticamente Quase todos os espaços Já estão Completamente locados Com certeza E também Recentemente O Golden Foi ampliado Tem uma área Nova Hoje é o nosso Maior shopping De farroupilha De pronta entrega Sim E o interessante Do Golden É que ele é um shopping Voltado para fabricantes E para marcas exclusivas Então somente Aqui no Golden O cliente vai vir Para cá E vai encontrar Um mix Bem completo Bem amplo Já que são Mais de 80 marcas E nós gostaríamos Também já De agradecer De antemão Todas as marcas Que estão aqui conosco Que apostaram Que acreditaram No nosso trabalho As marcas de farroupilha Também que A cada ano Que passa Estão investindo Aqui conosco É o caso agora Da monarquia Que inaugurou Aqui conosco Que é aqui de farroupilha Então estamos Muito contentes Com certeza E o Golden Sempre buscando O melhor Para os seus clientes E trazendo aqui Um mix de lojas Cada vez mais Diversificado E tem chamado Muito a atenção Também a presença De muitas lojas De Cianorte Lá do Paraná Do norte do Paraná Elas estão com Operações aqui no Golden Isso O que acontece Leandro Antigamente Os lojistas Eles percorriam Grandes distâncias Porque eles compravam Em quantidades grandes Hoje em função Da moda De todas as alterações Que tem acontecido Os clientes querem Estar mais perto De suas lojas Então eles vêm Diariamente Para a farroupilha Para o Golden E aqui eles encontram Um mix diversificado Por isso que Esses fabricantes De Cianorte De Maringá De São Paulo De Minas Estão se deslocando Para a farroupilha E estão investindo Conosco Aqui no Golden E para fecharmos Sabrina O Golden Sempre tem apostado Também em promoções Em prêmios Para os clientes Que compram aqui Tem dado certo isso? Tem dado muito certo Porque o nosso foco É presentear Os clientes Os guias Então a gente Costuma realizar Eventos Onde o nosso cliente Vai vir para o Golden E ele terá atrativos Totalmente diferenciados Café da manhã Omoço cortesia E sorteio de prêmios Então ele sempre sai Do Golden Com uma lembrança Com um presente Com hoje Por exemplo Clientes ganharam Televisão Smartphones Enfim Uma série de prêmios Com certeza Sabrina Obrigado Parabéns Por toda essa mega Operação aqui Elevando cada vez mais O nome de farroupilha Parabéns pelo trabalho Muito obrigada Agradeço a TV 14 Agradeço a ti Leandro Que é um parceiro Sempre conosco E agradeço também A todas as nossas Mais de 80 marcas Que estão aqui conosco Aos clientes Que compram no Golden Center Aos guias Que são os nossos parceiros De anos Que sem eles Nós não seríamos nada Precisamos Trabalhamos com os guias Então O meu sincero Muito obrigada Foi um dia de festas E de muitas novidades No Golden Center Shopping Atacadista Aqui de farroupilha Logistas felizes Novidades A tendência da moda Para a próxima estação A estação do calor Enfim Foi dada a largada Do verão 2018 Da pronta entrega Aqui no município De farroupilha E o Golden Center Deu o pontapé inicial O programa Jornal da Cidade Agora traz a informação Elopsi Psicólogos Associados De farroupilha Promoveu o evento De confraternização Na noite desta segunda-feira No dia dedicado Ao psicólogo A Elopsi Associação que reúne Psicólogos Associados De farroupilha Esteve reunida Para celebrar A data O encontro Correu na noite Desta segunda-feira No salão de festas Do atual De farroupilha Mais de uma dezena De psicólogas Estiveram presentes No encontro A proposta Foi oferecer As profissionais Um momento Diferenciado Para que elas pudessem Conversar E também Criar Um ambiente Agradável De convivência No dia do psicólogo A presidente Da Elopsi Destaca A importância Do momento Para as profissionais Farroupilhenses Isso mesmo Leandro Pois é Hoje dia 27 de agosto É o dia do psicólogo Um dia em que a Elopsi Entende o quanto é importante Homenagear E por isso que a gente Está aqui confraternizando Com as nossas colegas As nossas associadas Esse dia especial Brindando na verdade A importância Da profissão Que a gente exerce Que não é apenas Uma profissão É uma escolha De vida É uma escolha Em poder olhar Para o outro E que para eu poder Olhar para as outras pessoas A gente antes disso Tem que poder olhar Para a gente mesma Então é um trabalho Desafiador Pelo que ele exige Pelo que ele pede Da gente Mas ao mesmo tempo Um trabalho muito lindo Que a gente se sente Muito realizada De poder desempenhar Enfim De poder estar Desenvolvendo isso Que tem a ver Com a sensibilidade De poder escutar Cada ser humano Pois é E eu percebo aqui Um ambiente bem familiar De muita cordialidade Para vocês profissionais Que orientam Tanto os seres humanos Esses momentos Também fortalecem O vosso trabalho? Sem dúvida Sem dúvida que sim Leandro Acho que a questão Da união Em qualquer segmento Ela é extremamente importante A gente tem um grupo Unido Um grupo que entende A importância Da gente Estar fazendo movimentos Pela nossa comunidade Então a Elo Psi Tem um olhar Sempre dedicado Aos seus associados Aos Psis Mas também Um olhar dedicado A comunidade A gente Entende O quanto é importante Poder olhar Para o ser humano E contemplar O que as pessoas Têm de melhor Pois é Você falava Vanessa Também da necessidade De ouvir Hoje as pessoas Correm As pessoas falam Muito Mas ao mesmo tempo Se percebem Carências De outras pessoas Que possam Nos ouvir Sim Acho que sim Acho que sim Na verdade Leandro Eu acho que a gente Vive um momento Muito complexo Hoje em dia Eu acho que as pessoas Nunca precisaram Tanto ser escutadas Nunca precisaram Tanto parar Para se escutarem Mas também Eu acho que nunca Houve tanta dificuldade Para fazer isso Acho que a gente Vive num mundo Que propõe Um movimento Muito Frenético Uma corrida Desenfreada Então ao mesmo tempo Que as pessoas Estão precisando Muito Parar Para ouvir O que acontece Dentro delas Eu entendo Que isso Não é um movimento Simples Ele é complexo E acho que esse É o grande desafio E que a psicologia Tenta dar conta Disso De propor Perguntas E propor Interrogações Para que as pessoas Possam parar E se escutar Vanessa Para concluirmos Em termos de projetos E ações Que a Elopsi Farrupilha Tem feito O que se pode destacar Porque a caminhada Tem sido bem Frutífera Produtiva Sem dúvida Leandro A gente tem feito Inúmeras atividades Enfim Precisaria muito tempo Para te falar De cada uma delas O que eu elencaria Que eu acho Que hoje Tem muita importância Para a nossa comunidade Eu penso Que seria o projeto Pai Presente Que a Elopsi Está apoiando Diretamente As psicólogas Da associação Estão envolvidas Diretamente No projeto Um projeto Belíssimo Que em síntese Ele tem como Objetivo Identificar A paternidade De pessoas Que não possuem O nome do pai Na certidão De nascimento É um projeto Social Importantíssimo Com repercussões Psíquicas Maiores ainda Então esse é o que Eu sublinharia Para o momento Parabéns Pela passagem Do dia de vocês Felicidades E continuem sendo Estes profissionais Anjos Que nos conduzem E nos orientam Na caminhada diária Muito obrigada Leandro Obrigada Muito boa Esta comemoração Que foi promovida Pela Elopsi Para as psicólogas Que integram Esta associação Comemorar o dia Do psicólogo Em alto estilo Enfim Enfim um evento Que reuniu Mais uma dezena De profissionais E foi um ambiente Também muito Agradável De convivência Parabéns A todos os psicólogos Que no dia 27 de agosto Também puderam Comemorar A data De sua profissão O programa Jornal da cidade Agora traz A previsão Do tempo Nova frente fria Se aproxima do estado Do Rio Grande do Sul E já traz Chuvas Para a região Da fronteira Nesta quarta-feira Nas demais regiões Temperaturas estarão Em elevação E meteorologia Volta a fazer alertas Para chuvas fortes Nos próximos dias Aqui no Rio Grande do Sul Vamos aos detalhes No boletim Da Climatempo Meteorologia O frio intenso Vai embora de vez Do sul do Brasil Nesta quarta-feira E a madrugada Já não vai ser tão fria Mas o tempo Começa a mudar No Rio Grande do Sul Com a chegada De novas áreas De instabilidade Vindas da Argentina E a aproximação De uma nova frente fria Porto Alegre E o norte Do Rio Grande do Sul Terão um dia quente Mas por enquanto Não chove As pancadas de chuva Começam pela manhã No oeste Do Rio Grande do Sul E depois se espalham Pelo centro-sul do estado Com risco de chuva forte Na fronteira O alerta É para temporais Durante a noite De quarta Para quinta-feira Os meteorologistas Já avisam Para o aumento Da chuva Por essas áreas Devemos ter novamente Chuva intensa Volumosa Nessa região E com descargas elétricas O leste de Santa Catarina Fica com muitas nuvens Nesta quarta Sem chuva E pelas outras áreas O tempo segue aberto Com calor à tarde A mínima prevista É de 12 graus Em Porto Alegre 15 em Florianópolis Em Curitiba Máxima de 24 graus Máxima de 29 graus Em Porto Alegre É o tempo vai mudando Então esse tempo bom Que estamos vivendo Vai acabar E já possivelmente Na noite da quarta-feira Ou na manhã Da quinta-feira A chuva vai estar de volta Também Aqui a Serra Gaúcha E a meteorologia Já prevendo aí Novos temporais Para o Rio Grande do Sul O programa Jornal da Cidade Edição de hoje Vai chegando ao seu final Mas você pode assistir Na íntegra A edição de hoje É bem fácil Acesse o Youtube Da TV Cidade Farroupilha Encontre ali O Jornal da Cidade E reveja Na íntegra De forma completa A edição de hoje Com todas as notícias E todas as matérias Ficamos por aqui Agradeço a todos Pela sintonia E pela audiência Continuem na TV Cidade A TV que mostra O que acontece Em Farroupilha Um forte abraço E até o próximo Jornal da Cidade O Telejornal Da TV Cidade Farroupilha E até o próximo